Amém! Quem está feliz com Jesus aí? Amém! Nossa, que brilho de velho! Que brilho de velho! Podemos adorar aqui o Senhor! Uma hidratada, muito arragada aqui. O Senhor é bom e a Sua misericórdia durará sempre. Aleluia! O Senhor é bom e a Sua misericórdia durará sempre. Amém! Alegria! Você não falou de mergulhar não, né? Amém! Você não saberá qual é o seu medo de ver na superfície. Amém! Amém! A tartaruga, ela consegue... A tartaruga, ela consegue muito bem viver no mar e também viver fora do mar. Deus está transformando a nossa composição. Composição. Nós não vamos mais ser retos. Bicho que mergulha só no domingo. Amém! Ou só na quarta-feira, ou só naquele grupo dos lobos. Não! Nós vamos virar animais que moram nas profundezas. Amém! Amém! Se você for estudar um pouco de biologia, você vai entender que alguns animais, eles têm um limite de pressão que eles suportam. Por exemplo, a baleia, mesmo com o tamanho dela, ela tem um limite de pressão que ela suporta em profundidade. E estudando aqueles documentários da televisão, você descobre um tipo de animais que vivem a mais de 5 mil metros de profundidade. Você tem ideia? Nem é tipo aumento que resista o homem que vive mental para conseguir ir até lá. E animais que vivem lá. E esses lugares de profundidade são lugares de extrema pressão. Esses lugares de profundidade são lugares de uma grande escuridão. Porque a luz do sol, chega um momento ali nas profundezas das águas que ela não consegue chegar. E abaixo dessas profundezas existem seres que vêm lá. E aí é interessante que foi descobrido que esses animais, eles não conseguem dar luz do sol. Sabe por quê? Porque eles têm luz próprias. Muito! Aleluia! Aleluia! Está entendendo o que estou falando? Na profundeza em Deus, o Senhor vai fazer com que você brilhe. Aleluia! Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais a sua vida vai brilhar. Aleluia! Entendem isso que eu estou falando com muito carinho Mas independente Você vai se tornar De homens Quando eu digo independente, não é sozinho Não é isolado Não é sem mais ninguém Mas a sua existência Não depende mais de outra pessoa Não depende De que evite que eu Amém? Então Deus está levantando esse lugar A uma geração que está indo com as profundezas Glória a Deus Que lá eles vão ter luz do próprio Glória a Deus O legal de enxergar De viver no escuro É que você é aliado totalmente Pela percepção, já parou? Quando você levanta de madrugada Para assaltar a geladeira E não quer assaltar a luz Para acordar o marido Ou alguém de casa Ou pai ou mãe Que eles vão descobrir Que está atacando a geladeira Você já vai ali mais ou menos Na direção, né? Vai ser um pouquinho de uma curva Aqui dentro da geladeira Só eu que faço isso Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu ia ficar escandalizado Achando que só eu Estava na geladeira de noite Então Quando você levanta as profundezas Em Deus Ele começa a te dar discernimento E aí você começa A enxergar no escuro Não tem ninguém vendo Mas você está dentro Ninguém está ouvindo nada Mas você está ouvindo Ninguém está sentindo nada Mas você está sentindo O que é que você já conhece Aquele ambiente Aleluia Glória E as profundezas Em Deus Deus vai te dar um discernimento E uma sabedoria Para conhecer as direções Que você deve escolher Glória a Deus Então nós não somos mais Corréteis Nós nos tornamos Seres Naturais As profundezas Glória a Deus A luz do sol A luz do sol Até se estranha Para a gente O que é o princípio Da luz do sol Eu tenho uma luz Dentro de mim Chamada Espírito Santo de Deus E ela é quem me conduz A toda a verdade Queridos Entregar a vida Para Jesus É muito mais Do que ser evangélico Entregar a vida Para Jesus É nascer de novo Entregar a vida Para Jesus É aceitar Aquilo que Ele fez E Por aceitar O que Ele fez Tomar de presente Uma série De novos comportamentos Um exemplo Quem entregou Sua vida para Jesus Não anda mais a ver Quem entregou Sua vida para Jesus Não anda mais A preocupação Quem entregou Sua vida para Jesus É como essas crianças Estão insistindo aqui Nenhuma delas Está preocupada Com a conta da Luguer Nenhuma delas Está preocupada Se o menino Do ônibus Está cheio Lá do bolo Se tem óleo Dizem o pai Elas simplesmente Vão entrar no ônibus E vão esperar Aquele pé De elas para casa Nenhuma dessas crianças Se a gente Está preocupada Amanhã Se vai Ter comida em casa Nenhuma delas Está preocupada Se Vai ter amor Para elas amanhã Elas simplesmente Vão Acordar E tudo isso Vai estar disponível Para elas E assim Que Deus Quer levar Eu Você Aleluia É um lugar Onde nós Deitamos Em paz E acordamos Em segurança Quando você Recebe Essa palavra Aleluia Onde nós Glória Glória Aí Somente Ele Jove Tenta Pensando Assim Já Respondendo Logicamente O que eu Estou falando Tá Mas a Bíblia Diz Que ele É justiça Ok Mas sobre qual Justiça Que ele Te julga Assuma Até a justiça De Deus Se transformou Em amor A cruz Não pense Que você Vai ser castigado Porque o céu Não tem castigo Para você Na verdade O céu Não precisa castigar Mais ninguém Todo castigo Que nós Precisávamos Que Jesus Já levou Aleluia Aleluia Porque você Tá achando Que Deus Tem que descer O choc de você Tá achando Que aquilo Que você fez De errado Lá Tem Tudo a ver Com o que você Tá passando Agora E não tem Sabe por quê? Porque o seu erro Ou o seu acerto Não muda A relação Do céu Com o céu O seu erro Ou o seu acerto Não muda O que Deus Pesta O seu respeito Eu vou descandalizar Agora O seu erro O seu acerto Não muda A relação Com o que o inferno Tem A seu respeito Eu falei Isso pouco de manhã E vou repetir hoje O inferno Sabe muito melhor Quem você é Do que você é Deus Porque o inferno Não tem crises Inclusive o inferno O diabo E os seus demônios Ele se aproveita Da sua ignorância Porque todas as áreas Que você é ignorante Ele tem Liberabilidade Para a gente Quer mais Na guerra espiritual Enquanto você Pensa que Tem uma guerra Que você é vencida O diabo Munda nesse Pensamento errado Que você tem E faz com que Você vive Uma constante Guerra espiritual Um outro exemplo Nas infernidades Enquanto você Pensa que A infernidade Viu Para te castigar O inferno Aproveita Desse pensamento Errado Que você tem E semeia Em sua cabeça É verdade Você está doente Ó Você está Noma Deus Estou pesando a mão E você O diabo quer dizer Ele é nada mais Nada menos Que um ter da dor Ele Vai passar Toda a eternidade Tentando Não é que Viu te perseguir Tentando te convencer Da mentira Que ele perde Mas ao entendermos O que a cruz Significou E ao colocarmos O capacete Da salvação Nós não andamos mais Segundo o conselho De pecado Muito menos Segundo o conselho De nossa cara Muito menos Segundo o conselho Do mundo Nós andamos Segundo o conselho Do Espírito Amém 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 ou amém Amém Agora sua Bíblia No livro de Romanos Romanos Capítulo Doze Romanos Doze Versículo Nove Romanos Doze Versículo Nove Que acham Amém Amém Versículo Eu estou aqui Pegando Você pode Amém Línguas Tá Se você quiser Se achar Que interessante Mas esse é um Particular Só não rola Em livro Agora Que eu tenho Que plegar Romanos Doze Nove Diz assim O amor Seja sem hipocrisia Odeie o mal E apegue-se ao bem Amem-nos aos outros Com amor fraternal Quando a honra Deem sempre Preferência aos outros Quando aos erros Não sejam preguiçosos Sejam fervorosos Espírito Servir ao Senhor Alegre-se na esperança Sejam pacientes Na tripulação E perseverem Na moração Ajudem a suprir As necessidades Dos santos Pratique Hospitalidade Versículo Catorze Abençoe Aqueles Que nos perseguem Abençoe E não O abençoe Alegre-se Alguns Que se alegrem E chorem Com os que choram Tenham o mesmo Modo de pensar De uns para com os outros Em vez de serem orgulhosos Sejam solitários Com os humildes Não sejam sábios Aos seus próprios olhos Não parem o mal Com o mal Procurem fazer o bem Diante de todos Se possível O que depender de vocês Vira em paz Com todas as pessoas Meus amados Não façam justiças Com as próprias mãos Mas deem lugar E é de Deus Pois está escrito A mim pertence A vengança Eu é que Retinguirei Diz o Senhor Faça o contrário Se o seu inimigo Tiver fome Tente comer Se tiver sede Tente beber Porque fazendo isso Você apontou Palavará Branças vivas Sobre a cabeça dele Não se deixe vencer Pelo mal Mas vença O mal Com o bem Aleluia Amém Vamos lá Senhor Obrigado Por essa palavra Obrigado Espírito Santo Por a tua fidelidade Obrigado Porque tu és Um Deus maravilhoso Que cuida de nós Obrigado Senhor Porque tudo Que o Senhor faz É bom Obrigado Por esses dias Na tua presença Senhor Obrigado Pai Porque O Senhor Preparou esses dias Para Aperfeiçoar Nosso coração Obrigado Porque tudo Que o Senhor Tem preparado Para nós É bom É perfeito É agradável Te louvo Deus Por essa palavra Te louvo Porque O Senhor Tem nos ensinado De uma forma Extraordinária E nós Pai Queremos Amadurecer Nesse momento Queremos aprender Mais do Senhor E ninguém melhor Que o Senhor Para nos ensinar Ninguém melhor Que o Espírito Que criou Todas as coisas Habitando em nós Para fazer A verdadeira Transformação Em nós De dentro Para fora Te agradecemos Que eu dou A palavra Senhor Fala Conosco Nessa noite Nos capacita E nos leva Para um novo lugar Em nome de Jesus Amém 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 Diferente Elas vão perceber Que a sua forma De lidar Com situações Com os problemas Com as demais Coisas É diferente Então Lucas O que é que eu falo Para alguém Que me pergunta Sobre a vida Do Espírito O que é A vida Do Espírito A vida Do Espírito É o seguinte Tem uma definição Que eu escrevi Um dia desses Que na verdade Está lá em manhã No banho Nosso lar É só O que é a vida Do Espírito Viver com a simplicidade Do Evangelho Sobre o governo Do Espírito Santo Para que Cristo Seja gerado em nós Aleluia Posso partir? Pode Vida do Espírito É Viver a simplicidade Do Evangelho Sobre o governo Do Espírito Santo Para que Cristo Seja gerado em nós Amém Esse é o propósito Da vida do Espírito Esse texto Que nós vemos Agora pouco Sobre amor Sobre amar o inimigo Sobre considerar O outro melhor Do que si mesmo Sobre ser humilde Não ser orgulhoso Sobre Todas essas coisas Que Paulo escreve Nessa carta de Romanos Se você ler o capítulo Se você ler o versículo Nesse mesmo texto Paulo começa Fazendo um clamor Desesperado Versículo 1 Na sua vida Está escrito assim Robo Pois Irmãos Pela misericórdia De Deus Paulo Ele está praticamente Rasgando A roupa Do corpo Ele está Sabe quando você Vira para alguém E fala assim Pelo amor De Deus Não faz isso Ou faça isso É o que Paulo Está dizendo aí Robo Os pões Pelas misericórdias De Deus É Cara Pelo amor De Deus Por tudo Que é mais sagrado Ele continua Apresentei Apresentei Os nossos corpos Como sacrifício Vivo O que é um sacrifício Vivo Querido É aquele que você Não precisa nem falar Com ele Para se entregar Ele Espontaneamente Se impede Vou dar um exemplo Que eu vi lá Em Rondonópolis Toda vez que eu Veio esse texto De apresentar Os nossos corpos Com o sacrifício vivo Eu me lembro Da seguinte situação Nós estávamos Num sítio Que é uma casa De recuperação Da igreja São mais de 60 pessoas Em Rondonópolis Que eles recuperam Ex-drogados Ex-prostitutas Ex-viciados Ex-alcoólatas E lá A base Da recuperação Eles É a vida do Espírito Eles passam Mais de 8 horas Por dia Orando em igrejas A pastora Tem uma escala E de 10 Da manhã Às 6 da tarde Tem gente Orando em línguas O tempo todo Todos os dias Se você for lá Agora Tem uma escala Uma equipe Que está Orando em línguas E eu me lembro De um momento Que a pastora Maria José Gostava de Franca e Vira E aí Ela pegou Eu falei Claro que eu gosto E ela pegou E deu um grito Lá falando Com o irmão da igreja E falou Neio Prepara aí O frango Que ela queria Irmãos Parece que não Porque ela gritou Isso O frango Que ela queria Percebeu Sabe o seu frango Mais gordo Eu devo ter olhado Para esse rapaz Chegou minha senha Gente Esse frango Foi Conseguido Por uma força Por uma energia Que esse frango Corria nesse sítio E corria E corria Vocês terem ideia Juntou nele E mais três cachorros Para correr Atrás do frango E o frango Corria E corria E eu vendo Aquela cena assim E o frango Virou flecha E aí Muito custo Eles cercaram Ao frango Dois cachorros Do lado E do outro Ele ficou desesperado Gritando Aí Tentou fugir Mas conseguiram Pegar aquele frango E o Espírito Santo Ele usa muitas situações Do dia a dia Assim para me ensinar Algumas coisas Na hora eu lembrei Nesse texto Quando o povo fala Gente Pelo amor de Deus Se apresente Com o sacrifício Vivo Na hora eu lembrei E o Espírito Santo Falou comigo assim Imagina Lucas Na hora que ele gritasse Assim Nele Pega o frango O frango Na hora O danheiro Levantasse assim E falasse Sou eu Com a perninha dele Na asa dele Sou eu Nele Aqui estou E o nele Vindo ali Em direção a ele E falou Não nele Fique tranquilo Que eu vou acontecer Não se canse Fiquei Espere aí Na sombra Porque o sol está quente E aí o frango Indo em direção ao nele E aí Chegando lá na frente Ele falou Nele Sou eu O frango dessa vez Vou Para a panela Olha que negro Olha minha coxa Que vai ficar boa Olha essa aqui Que vai ficar ótimo E aí Nele O seguinte A veia melhor Que você cortar É essa aqui Com essa aqui O sangue vai embora Mais rápido E você vai ganhar tempo Na hora de tirar Minhas penas E eu morro Mais rápido também Porque o Lucas Está querendo comer Um frango E aqui Sou eu O frango da vez Você conseguiu entender Mais ou menos O que eu estou falando Rouba-nos Pois irmãos Que apresentei Os vossos corpos Como sacrifício Vivo É Senhor Eu poderia Andar fazendo Qualquer outra coisa Mas eu escolho Livre E espontaneamente Me rendendo A força Aleluia Querido Isso é uma vida diária Sacrifício Senhor Melhor Para me fazer Me entregar A Ti É verdade E aí O texto que nós vemos Partiu do versículo 9 É interessante Porque começa assim Mãe Falamos sobre a noite Manhã O amor Seja sem Hipocrisia Ou seja O amor Não seja fundamentado Nos interesses O amor Não seja fundamentado Naquilo que a pessoa Que você está amando Faz o certo Ou errado Quantos estão me ouvindo? Claro Aleluia Tem gente que fala assim Nossa O amor mais Que tudo que tem É o amor da mãe É mentira Não O amor mais Real Que tem Profundo O amor mais Real Que existiu Da mãe Mentira Você quer dizer Você quer dizer Se tiver Um incêndio Na escola E os pais Estão cada um No seu trabalho No seu Escritório Sua ocupação Na sua casa Ele deve Repetindo a notícia Em incêndio Na escola As mães Vão cada um Chegar Para salvar O seu filho Ou seja Isso não é A mãe A mãe A mãe Vai ter Preocupada Em salvar O que era O que saiu Dela O que é Conveniente A ela O filho Da outra Que a minha Está precisando O meu Então Nenhum apoio de mãe Consegue ser Tão perfeito Assim Por isso Que Paulo escreve Em Romanos 12 9 Que o nosso Amor seja Sem concrever Odeie o mal E ame Em seu bem Querido Quando chega Alguém Falando mal De alguém Para você Ou contando Uma fofoca Uma historinha Fala aquela História Encerrar em você Amém Amém Quando chega Alguém Falando mal De alguém Que você conhece Mesmo que você Não conheça Conta aquela Pessoa Em você Eu tenho um hábito Geralmente Quando chega Me contar Uma fofoca Eu ligo Para a pessoa Fala E quem está falando Você está sabendo De falar Não Vamos ligar Para ele Para confirmar Essa história Não Lucas Não É que Não 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 Você está aqui Me contando Uma história Sua E Você tem Alguma coisa Para complementar Porque queria Isso Primeiro Que se chegou Até você Uma fofoca Porque aquela Pessoa Que foi Te contar Percebeu Em você Alguma coisa Em comum Com ela Isso é um Problema O que é Fofoqueiro Não procura Por exemplo Esse meu comportamento Fez com cada vez Menos pessoas Que procurasse Então Se as pessoas Percebem Que eu não sou Alguém De fofoca Elas vão procurar Aqui Qual elas Amém E aí Quando Paulo Fala assim Eu tenho Mal É Se você Chegar Diante De uma Situação Que Vai causar Mal Para alguém Seja Firme Seja Sério Falou Olha Irmão Desculpa Mas Ele está Sendo influenciado Pelo Satanás Pronto É ou não é Queridos Um dos exércitos Que mais se ataca No exército Dos cristãos Vocês sabiam Que até Na guerra Existe uma regra Que quando Duas nações Quando dois exércitos inimigos Se atacam E tem muita gente Morta Ou ferida Chega um momento Que a guerra Tem que dar uma pausa Para que cada exército Retire os seus corpos Retire os seus filhos Sabem que isso É uma regra internacional No meio da guerra Eles param Para que cada exército Retire os corpos Dos seus soldados Isso é honra Agora no exército De Cristo A gente ataca O próprio Colégio Guerra Deixa eu dar um exemplo Para vocês Vem cá Pastor Posso por você Vou dar um exemplo Para que a gente Entenda Qual que é o seu nome É bom Eu e o Jandr A gente está No mesmo exército Na mesma guerra Somos dois soldados De guerra E Na hora que o tiro Começa a comer O Jandr O Jandr O Jandr Toda essa Eu vou na mão O Jandr 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 Está treinando O Jandr E eu Tenho que ficar Tento Ao que vem Do lado de cá Não importa Porque Se eu não ficar Tento O inimigo Que vem daqui Me atinge Correto E dependendo E dependendo da Bala que vier daqui E eu não ficar Tento Além de me atingir Pode atingir quem Da mesma forma O Jandr O Jandr O inimigo Está aqui A gente está cercado E se o Jandr Não ficar Tento Nas balas Que estão vindo daqui Nos inimigos Que estão escondidos Aqui O que pode acontecer Enquanto eu estou Protegendo ele aqui Se ele não Ficar excreto Uma bala Que ele não Que ele não For batendo em mim Pode acertar Quem Além dele Eu Deixa eu te fazer Uma pergunta No meio De uma guerra Tem tempo Para eu Ver se eu acho Muito o sapato Do Jandr Tem tempo Para eu Achar Que o Jandr Tem bafo Dá tempo Na hora Que o tio Está comendo Deu Eu lembrar E preocupar Com o CC Do tipo Do Jandr Você pode Não tomar banho Estou dizendo Você tem Eu não Toma banho E pode Você joga A bola Eu tenho tempo Para isso Na guerra Na guerra Eu preciso Ter consciência Que um descuido Meu Pode fazer mal Para mim Para o meu amigo Então Quem tem consciência Da guerra Que está esperando Não fica Perdendo tempo Brigando Com o exército Amigo Não fica Com o mal Olha que eu Estou com nojinho dele Ai Fica abraçado Com o jandr Não 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 Na hora da guerra Na hora Na hora do inimigo Na hora Que o tio está Comendo Na hora Que o principal Que a pobrecidade Se levanta Eu não tenho Por que ter nojinho dele Quanto mais Eu me protejo Aqui Mais eu protejo Ele Quanto mais Atento Eu estou com a guerra Que eu estou vivendo Mais eu protejo Ele Quanto mais O jandr Está atento A guerra Que ele está passando Aqui Mais ele se protege Mais ele me protege Amém Vocês entenderam Essa palavra Amém Então quem está na guerra Não tem tempo Para se preocupar Com o probleminha Do irmão Ah mas eu sou mais Santo que o irmão Ah não vou nessa ideia Porque eu sei O que o ministro de louvor faz Ah é isso E a gente tem que começar A saber o que você faz Um dia Deus falou Que assim Lucas não tenha medo De profecia Profecia não De profetada Estamos de profetada Sim Assim diz o Senhor Se conserta Mas peraí É para Deus falar Com o profeta Para se consertar Com ele Aí Deus falou Meio Eu fiz São que essas palavras Não são de Deus Não vem daqui do céu Eu falei Por que Senhor Porque se eu for começar A falar o pecado De alguém Eu vou ter que falar Com o profeta E aí não vai sobrar Me que nem assim Então toda palavra Que tiver Ai faz um conserto Deus mostrou Seus pecados Nossa Parabéns Espírito Santo Estou aqui Diante do Espírito Santo De Deus encarnado Agora Chama Joaquim Espírito Santo Dona Marinha Do croque Não Você não tem O que é isso E o pessoal Diz Segundo Por que você está Andando com o fulano Falei Olha que Ele não é pior que ele Onde é que ele conseguisse É pior que ele Aí o pátio Já está com ele E quando ele fala Odeia o mal E a perícia ao bem É Uma vida De vontade Uma vida Pautada E ele compra Amem-nos aos outros Com a honra fraternal Versículo 10 E na segunda parte Do versículo 10 Ele fala assim Quanto a honra Dei sempre Preferência Uns aos outros Isso aqui é totalmente Contrário à regra do mundo O mundo prega Você tem que ser o menor funcionário Assim por exemplo O mundo prega Você tem que bater a letra E ser o funcionário O melhor do mundo O mundo prega Você tem que se matar De trabalhar O mundo prega Você tem que se matar Você tem que saber Que você não está em casa Durante a semana toda E domingo E feriado E madrugada E o mundo prega Você tem que entender Que você está se matando De trabalhar Para ser o primeiro Muito interessante Que Jesus falou Muito legal Que aquele que é Ser o primeiro Que seja útil Quanto a honra Dei preferência Uns aos outros Querido Senhor Isso é básico Você quer Começar a ganhar as coisas Começa a dar as coisas Eu me lembro Que eu tinha Mais ou menos Eu não gostava Parece uma boa De relógio Perfume E aí eu me lembro Que eu comecei A dar as coisas Veio meus relógios O último perfume Que eu dei Que eu tinha Eu dei Com o imóvel Da igreja O Tiago Ele chegou ali E disse Lucas Cara Eu estou triste Do que foi Meu perfume acabou E quando eu mando Sem perfume Parece que eu estou Fidido Eu falei Eu sei o que é isso E aí eu já tinha dado Quase todos Todos os perfumes Só tinha sobrado Outro E aí eu Falei Cara Peraí Essa é que eu morava Na igreja E aí eu fui lá Peguei o meu perfume Estava acabando Já o último perfume Peguei para ele Aí Uns dias depois Ele entrou No meu quarto Lá Estava com a minha irmã Ele entrou E viu lá Onde eu colocava O shampoo Essas coisas assim Que não tinha perfume Ele disse Mano Cadê seu perfume Ele falou Eu te dei Aí ele Mas você me deu O seu último perfume Você não tinha outro Eu achei que você tinha Só branca Eu falei Não Te dei Gente Vocês foram hoje Lá no meu quarto da rua Eu tenho que ter mais ou menos Uns onze perfumes E eu fui Ganhando E ganhando O mesmo teatro Me deu três Eu lembro que eu estava No dia da casa dele Ele falou assim Mano Mano Pega um Peguei o negócio Para você Irmão Sério Ele trouxe Todos os perfumes Que ele tinha Colocou assim Falou Mano Escolhe três Aí eu Esse Esse Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Eu não gostei Esse aqui Mano Você tinha um último Você me deu Eu vou te honrar Agora três vezes mais Aleluia Deixa eu te ensinar Um princípio Não negue nada Que ninguém te der Se tiver um ovo frito Recebe Se tiver Um sapato Usado Receba Se tiver um fim de cabelo Não é o último fim de cabelo Na cabeça Você te dá E você Toma Querido Receba Usado por quê Porque na verdade Se você não receber Você está atrapalhando Aquela pessoa De ter acolhido É Que você É uma terra boa Amém Tudo que semeia Em você Seria uma terra boa Então Quando alguém For te dar Alguma coisa Eu aprendi Antes eu ficava Meio assim Pessoas eu te dava Um relógio Do braço Que me der Uma vez Um amigo meu Te mandava Uma foto No corpo Ficou sem camisa Antes eu ficava Meio assim Cara Hoje não Hoje quando eu começo A falar Eu falava Obrigado Porque querido Eu tenho Que transferir Para as pessoas O entendimento Que ao semearem Na minha vida Elas vão receber Do céu Então Receba Não tenha Vergonha Se alguém Te mandar E não Pagar Um jantar Para você No restaurante Vai Toma Do melhor Porque É o momento Melhor Você vai Tomar Naquela pessoa No nosso congresso Passado Uma irmã Falei assim Lucas Deus Só vou pagar Um lanche Para você Alguma coisa Eu fui Arrum Gramado De churrascaria Irmã Já sei Onde é que nós vamos A irmã Diz Qual é o indag Que você quer no meio Que nós vamos Oba Gramado Entrou lá Para você 5 mil reais Só que Neste Gramado É 5 mil reais Estou Minha irmã Ela não está Humando a minha vida Eu estou Morando a vida Dela Recebendo Da mesma forma Nós temos Que ter Um coração Delenoso Para dar Querido Vamos Seu guarda-roupa Será que Você não Consegue Confiar Que Deus Pode te dar Um guarda-roupa Novinho É muito Para você Que é isso Eu Nessa fase Da minha vida Que eu morei Na igreja Eu descobri O tanto Que eu era Pegar as coisas Tanto Que eu amava Minhas roupas Tanto Que eu amava Minhas pares De Deus Meus relógios Tanto Que eu amava Meus perfumes Relógios A mesma coisa Eu fui dando Hoje eu devo ter Mais ou menos Uns 8 Relógios Que eu ganhei Também Então a lei Da semeadura Ela funciona Quem muito Semê Muito Quem pouco Semê Pouco Foi correto É simples Por que nós Não confiamos Nos 10% E Lucas Estou É Porque Eu vou dar Para Deus 10% Que Ele me dá Se Ele me dá Tudo Eu vou me limitar 10% No Brasil Sabendo que tem Um irmão Que está Com conta De luz Cortada Eu vou Passar Para um irmão Que anda Na pele Eu vou Dar Caralho Para ele Eu vou Saber Que tem Uma irmã Que tem Filhos Pequenos Em casa E não Vou dar O leite Para Alimentar Os Filhos Nosso Amor Ele tem Que Ser Impobresivo A maioria Dos Defensores Do Dízimo São Pessoas Que usam Dízimo Para tentar Com a bênção De Deus Deixa eu te falar Um negócio Não funciona No céu Ah porque Vocês são Contra o Dízimo Primeiro que Jesus não pegou São Dízimo Por outro lado Jesus deu Um corno Dízimo Porque Porque eles Estavam Um dia Um dia Ela veio Do gasofilácio E os Ricos Viam trazer Aquilo Que sobrava E de repente Vem uma pobre Viúva E ela Deu Tudo Que ela Tinha Vocês Acham Que aquela Mulher Passou Fome Vocês Acham Que ela Não Não Ela Experimentou O maior Milagre Que ela Podia Ter Desculpa Um dia O profeta Chegou Uma mulher Que eu falei Ontem Faz aí Um pouco De comida Para mim Depois Você se vive Ela Tô Tô Um pouquinho De azeite Um pouquinho De farinha E eu Ficando Com o meio Vou morrer Olha só Que História Pois o profeta falou Faz aí Para mim E ela Experimentou O maior Milagre De prosperidade Para Então querido Nós não vamos Ser avalentos Amém Nós não vamos Ser avalentos Se você sabe Que a gente Tem uma Banda Deu Que pegar Por que você Não paga Não Eu tenho que Trocar de celular Eu tenho que Trocar de televisão Eu tenho que Trocar de carro É Uma vida Sendo realizada No nosso Um Bíblio Enquanto o Reino de Deus Que Precisa do Refuso Que já Está Nas nossas Mãos Fica Limitado Deixa eu te Falar uma Coisa Se você Não se Entregar Deus Vai levantar Outros Tá A escolha Sempre vai Ser sua Se você Não se Entregar A generosidade Deus Vai levantar O outro irmão Generoso E esse outro Irmão generoso Vai pegar A prosperidade Que ela Sua Verdade Não é que ele vai Parar sua bênção Não É que ele vai Desfrutar Primeiro de um lugar Já é para você Descobrir Descobrir Muito Eu tenho tentado Apolicar uma coisa Na vida Que é o seguinte Sempre que eu Preciso Vindo para um milagre Financeiro De um dinheiro 500 reais Aí eu tenho 100 Falta quanto? Quanto Eu vou lá E para o 100 Mas nunca Você está doido Você precisa De um milagre Tem 100 Tem que receber Mais 400 Ainda Para conseguir Suprir Aquilo lá Aí você tem que dar O seu 100 Querido Teve um dia Que o restante Que eu precisava Chegou Teve um dia Ou seja Isso é um comportamento De fé Aleluia Um comportamento De quem crer Amém A ver o que Paulo Continua falando Quanto ao 100 Não sejam preguiçosos A preguiça Ela é o mal do sério Saber A preguiça Ela é o mal do sério A gente tem preguiça De uma igreja Que é boa A gente tem preguiça De acordar cedo Que é no meio tarde A gente tem preguiça De orar Porque a gente tem que dormir A gente tem preguiça De ver o que dá sono A gente tem preguiça Deve ter preguiça Já viu Aquele ditado Que fulano Quer que o mundo Acabe embarrando Ele morrer escorado Esse ditado É meio negro O meu fato Na igreja Ninguém entende Como é Como é que eu estou em casa Aqui Tem gente Que é tão preguiçoso Que é que o mundo Acabe Embarrado Só para ele morrer Escoradinho Não tem nenhum trabalho Não sejais preguiçosos A preguiça É no meio de Deus Olha só 2ª parte do 11 Sejam fervorosos De espírito Servindo ao Senhor Querido Ser fervoroso Espírito É naquele momento Que você está com a preguiça E querendo dormir Você levanta e fala Agora é Deus O que é isso? Ah, tinha uma voz Querendo me dominar Me levar para cá Mas eu não É ser fervoroso Liga uma panela No fogão Que você veio E põe a mão Em 5 minutos Tanto que ela está quente Então querido Ser fervoroso É o contrário De ser frio Parece lógico Mas quando você percebe Que a criança Está tentando te pegar Sabe? Esse é um nome Que pega muito Pinizou Você viu? Nossa O povo que Que baixo Ferrou a nós Pastor Deus me livre Tudo dá preguiça Se tem que ensaiar Eu fico com preguiça Se tem que pegar Uma música nova Eu fico com preguiça Se tem que ministrar No público Segunda-feira Eu fico com preguiça Se não está a escala Do domingo à noite Por não ter ministrado Um culto De uma igreja Que eu era lá no Pará Eu não lembro mais O nome do culto Mas era um culto Que era toda terça Feia 6 horas da manhã Ninguém diria Eu ministrava Terça 6 horas E eu ministrava Porque às 7 horas Ia trabalhar Pegava uma estrada Mais ou menos uns 40 minutos Poder Ele trabalhar De carro Por que? Porque eu falei Cara Deixa eu te falar uma coisa O Espírito está sobre você Amém? Amém Mas o fervor É a responsabilidade Surta Se não gostasse desse Aleluia Está com sono? Toma banho de água Do domingo à piscina de noite Lá no rosto Sejam fervorosos de espírito Servir do Senhor Deus vai levantar nesse lugar Uma geração que é fervorosa Glória a Deus Glória a Deus Dançando Dançando Livre Livre Andando Correndo Sorrindo Chorando Eu creio nisso Aleluia Não vai ter mais escala de pegador Chegar assim É bom que emprega hoje você Oh, Glória Glória Aí vai ter assim Não, mas peraí Deus falou Não me criei Ou não É a Bíblia É a Bíblia Nossa, é verdade É uma palavra Aí no meio da palavra Deus já pega A pastora E já cumpre Queridos Fervor de espírito Amém? Amém Ah, nem porque você está quieto Nem porque você está O senhor está cansado Não é? Vou pensar assim Seja o esperbo nosso Espírito Seja o reino do Senhor Versículo 12 Alegre-se na esperança Sejam pacientes na tribulação E perceberem na oração O que é alegrar a esperança? Alegrar a esperança É ter uma verdadeira consciência De que você vai dar certo Não que você vai conseguir chegar lá Porque na verdade Aquele que falou para você Viu o final das coisas E aquele que viu o final das coisas Falou em você Gerou em você uma palavra E essa palavra se tornou um alicerce Para você Então a alegre-se A esperança é Não sou eu Mas falando que você não está vendo Que está só piorando Deixa piorar Mas você não está vendo Que não tem jeito Não tem jeito para o homem Ah, acabaram as possibilidades Uau! Agora que a festa vai ficar boa Porque onde eu não conseguia Ele conseguiu Não incomode o mestre A menina já está morta Morta? Deixa eu procurar O dicionário do céu A que você existe E falar Não, não existe A menina não está morta É agora Aleluia Alegre-se nas pernas Querido, o Senhor é dentro do ouvido Amém Você não é ófão Você não é viúvo Você não é abandonado Você tem um pai Você tem um oivo Que está vindo te buscar Para se casar Com você Ok? A eternidade te espera Você sabia que nós Se te perguntarem agora Qual que é o ambiente do céu? O ambiente do céu É uma festa constante Na verdade o céu tem dois ambientes Um ambiente são 24 anciãos Que se prostam Colocando as suas coroas E a cada vez que eles se prostam Se colocam as coroas No mercado novo Santo 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 No céu É um ambiente de contemplação Onde eu perguntei para Deus Deus O que é que eles repetem Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Toda a eternidade O Senhor não sabe Que ser santo, não? Eu perguntei O que eu fiz Sabe o que Deus vai ouvir? O cabeção É que cada vez que eles se prostam Eles conhecem Uma nova versão Da minha santidade Boa A revelação Os 24 funcionam Não repete Eles descobrem A cada segundo Da eternidade Um lado Mais maravilhoso Da santidade Do nosso Deus Glória Glória a Deus Amém Glória a Deus Então Olha o que o texto fala Ajuda a suprir As necessidades Dos santos Na verdade Deixa eu ler O final Do 12 Primeiro Alegros Na esperança Ok Sejam pacientes Na tripulação E perseverem Na oração Olha o que eu fiz Por esses dias Onde que eu estava? Deixa eu ler Eu estava Estava em todas as rolas E aí Tinha o pé de longo Para o quarto E ela estava perturbando Sabe o pé de longo Dezinho 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 É pior do que É uma troca inteira É Um só E eu já dormi Querendo cansar Sabe Querendo descansar E ele tem Ó Meu Deus do céu Aí teve uma hora Que eu A cabeça descoberta Eu com muito sono Eu peguei E cobrindo a cabeça Parou o barulho No dia seguinte No café da manhã O Espiritismo Me acordou Me lembrando dessa situação Ele falou assim Não é meio incrível Friu ele pai É Essa noite Como é que foi Para você dormir Ó Eu Nossa Eu tinha um pé de longo Chato Nem que eu pedi O senhor Tomar a área Com mim Sei lá Dá um ataque cardíaco De ele morrer Sei lá Uma asa Deve quebrar Sei lá Ele falou assim O que você fez Na hora Que o pé de longo Ficou te incomodando Falei Eu cobrei a cabeça Ah é Você não levantou Da cama Acendeu a luz Pegou um Um spray Um veneno Né Que era o sol E ficou caçando ele Ou pegou aquela Aquela raquete Elétrica E ficou malumbrado Estou caçando ele Vem aqui Senhor Verilombo Eu vou destruir você Porque você está incomodando Meu sono Você fez isso Não Não senhor Cobri minha cabeça Ele Ah Então eu falei Uma coisa Quando ele fica Tentando fazer Barulho no seu ouvido Querem pegar Uma mentira Para você Fazer um barulho Querem tirar O seu sono Não inventa Que perder Sua paz Para eu ligar Com ele Não Só cobre a cabeça Quem entendeu O que eu falei Querido Sejam pacientes Na tribulação Está difícil aí Apertar A porta quebrando Cobre a cabeça Mergulhe Que eu tenho certeza Que o diabo Não sabe nadar Tenho certeza Ele morre Porque o ambiente Das profundezas É para quem É filho de Deus Amém Amém Sejam pacientes Na tribulação E perseverem A uma ação Sabe por que Que você Lida com tantas Tribulações Primeiro Não diga as coisas Que você está passando São confusões Que você mesmo inventou Tá Se deixasse muito Claro para você Ok Aleluia 0,01% Que você está passando É o diabo Ou é o inferno Ou é o capítulo Qualquer coisa Porque eu não digo Eu não digo Eu vou te chegar A perto de você Nem para Te perturbar Mas Porque você é uma Pessoa Que sente Ah Aleluia Você é uma Pessoa É fogo É fogo Pica Amém Então Perseverar Na oração É Eu poderia Estar fazendo isso Mas eu Podo Eu poderia Estar em tal lugar Mas eu Vou Confir Perseverar Na oração Ajudem a Sofrer As necessidades Dos santos Pratiquem A hospitalidade Deus não deu a casa Que você tem Para você Deus não deu o carro Que você tem Só para você A moto Que você tem Para você Tudo que você tem Mas se vive E não tem Amém Amém Coisa que eu acho Mais interessante Quando eu peço Uma coisa Emprestada Para alguém A pessoa Não vai Emprestar E as vezes Eu peço Que você Precisasse Só fazer Um teste Fulano Basta o seu carro E Não empresta Não Não Entendi A Bíblia fala Que quando tiver O seu coração Ali estará O seu Seu coração Está nas cores Materiais Seu coração Está em um lugar Que é a graça Que é a graça Que é a graça Que é a graça Mas se o seu coração Está ligado Nas coisas eternas Esse carro Que você tem Não é seu Isso aqui Que eu tenho Profetizado Na minha vida Que quando as pessoas Pedirem Que coisa Emprestam Não vão dar Lucas Empresta Seu carro Toma Seu carro Como assim Seu carro Não precisa Seu carro Preciso Toma Seu carro Lucas Empresta Seu celular Toma Seu celular Lucas Empresta Seu carro Toma Amor Para você Que a Bíblia diz Eu não vou Tomar Emprestar Eu que vou Emprestar Eu que vou Dar E a Bíblia diz Deus ama Quem dá Com alegria Querido Olha a tua oferta O momento mais Extraordinário Porque Eu não estou Olhando a quantidade Você está falando Ele está olhando A alegria Do seu coração E dele ter oferta Você não dá Você não dá Porque está sobrando Não Você não dá Porque você vai Receber Você não dá Porque você não recebeu Você não dá Porque sobrou Você dá Primeiro Amém Hospitalidade Tratarmos uns aos outros Com hospitalidade Versículo 14 Ele é fêmea Com tudo Abençoe Que eles Que desejem Vocês Abençoe Algumas vezes A palavra Abençoe E não Abençoe Querido Se preciso Corta a sua língua Mas não usa ela Para falar mal De ninguém Não Você viu Como é que é mais fácil A gente te amaldiçoar É mais fácil A gente liberar Uma palavra De maldição Que é uma palavra De bênção Mas o Espírito Santo Valeu Alegre Os filhos Com os que se alegrem E choram Com os que choram Tenham mesmo Hora de conversar De uns para com os outros Em vez de serem orgulhosos A gente falou Que escreveu Sejam solidários Com os humildes Amém Ninguém sabe Tanto que não Possa aprender E nem é tão Ignorante Que não tenha Nada com ensinar Oh glória Aleluia Deixa eu te contar Um segredo A maioria das coisas Que você precisa aprender Na sua vida Vão vir As pessoas Que você tem mais Com a dificuldade De se relacionar Sabe aquele seu Pareco de trabalho Que ninguém gosta dele Qual nome Que eu tenho certeza Que é nele Que você vai Oh aleluia Sabe aquele parêntese Eu vi É o da paviada Ele chega na festa Ele acaba na festa Ele fala Olha todo mundo Ele estraga tudo Ele joga água Na churrasqueira Sabe Chuta o cachorro É isso que você Tem que se aproximar Porque Deus vai usar você Para tratar Ele E Ele Para tratar você Oh glória Aleluia Então não sejam orgulhosos Sejam solidários Com os livros Final Versículo 16 Não sejam Sábios Aos seus próprios olhos Ei O famoso Otávio Nem tudo Aquilo que Aparenta É Ai Mas eu estou Com uma sensação Aqui Que é isso Que eu tenho que fazer Sensação Por um acaso Deus Agora trabalha com sensação Não Ele trabalha com verdade E quando Ele está Na grácia Com a verdade Em você Aí que tem sensações Mas contrárias Ao que Ele falou E aí você E aí você rejeita As sensações E fica com a verdade Que Ele falou Para você Amém Amém Não sejam sábios A seus próprios olhos Aleluia 17 Não pague a ninguém Mal por mal Procurem fazer bem Diante de todos Olha o versículo 18 Que interessante Se possível No que depender de vós Vivam em paz Com todos Queridos Só É muito claro Quando um não quer Dois Vamos ir Não Ah Mas eu vou Você vai Irmão A Bíblia diz Que bem-aventurados Somos pacificadores Quantas vezes Eu e você Somos aqueles Que na verdade Em vez de apagar o fogo A gente olha mais Mesmo O irmão Chega no raro Do pastor E você Em vez de De acalmar Ele Você fala É verdade Esse pastor Não conhece Você sabe Só isso Eu vou te contar Mais três histórias Que são Tras atualizadas E Você acha Que não Peça Não sabe Por que Ele anda Avergonhando É mais ou menos Assim que Varia Essas Suas Águias Mas a Bíblia Diz que No que depender De vocês Virem muito Pais Com todas As pessoas Não Se refira Que eu vou Ter Conhão Com Todos Não Vão ter Pessoas Que você Vai ter Que Infelizmente Não conviver Todos os dias Com elas Mas Ao Se afastar Delas O único fruto Que você Tem que ter Para elas É amor E Se um dia Essa pessoa Que te fez mal Que você se afastou Perdoou E ama ela Decide voltar Dizendo que se arrependeu Você tem que Recebê-la Com o mesmo amor A verdade Algo interessante Abraão E lá Eles entraram Uma briga Lá Os pastores Deles Porque O lado De Abraão Sempre estava Mais bem As ovelhas De Abraão Sempre eram Mais bonitas E saudáveis O capim Do lado De Abraão Sempre era Mais verdinho E aí Ele vai falar Vamos Irmão Tio Vamos Trocar De lugar Porque O seu lado É melhor Eles trocaram De lugar E o que Te aconteceu O lugar Que não Estava Que era De Abraão Começa A piorar E o lado Que Abraão Está Que era De Abraão Começa A piorar Porque O primeiro O lugar É a pessoa Querido Não é o lugar É você Você Não tem Autoridade Para mudar O ambiente Amém E aí um dia Abraão Viu E falou E falou Infelizmente Sobrinho Não está Ajudando Não Diga Se você For para A direita Eu vou Para a esquerda Se você For para o norte Eu vou Para o sul Se você For para o leste Eu vou Para o oeste Ou seja Eles tiveram Que se separar Porque não Estava Me dando Mais Para ter Convivência Mas a Bíblia Não fala Que Abraão Falou Estraou Com ódio No coração Ou Amaldiçoou Não Ele simplesmente Diz Olha A partir de hoje Não dá Nós não temos Mais comunhão Porque Se dois Estiverem De como Acorda Não dá Para Eles Andarem Junto Então O que A gente Está Dizendo Aqui É que Depende De você Ame A todos Mas se Aquela Pessoa Só escolhe Te fazer Mal Libera De erros Que De erros E se afasta O que Olha interessante É a continuação Do mesmo texto Meus Amados Não Façam Justiça Com as Prórias Manos Ou seja Às vezes Você se Afasta Da pessoa Você ama E perdoa E aquela pessoa Continua Te fazendo Mal Ela Continua Te atacando Ela Continua Querendo Destruir Você Mas Paulo Ensina Não Façam Justiça Com as Trocas Novas Mas Vem lugar E é de Deus Pois está Escrevendo A mim Pertence A vingança Eu É que Retribui De Senhor Faça O contrário Se o ouvinte Se o Se o Se o Se o inimigo Tiver Fome De De Comer Se Diver Sete De De Beber Porque Fazendo Isso Você Amontoar Águas As Vivas Sobre a Cabeça Dele Amém Só O que Significa Se Amontoar Brasas Vivas Sobre a Cabeça Dele É que Na Verdade É o Sente Ele Te Faz Tão Mal Tão Mal Que Você Ao invés De Retribuir Ele Com Mal Você O que Paulo está Querendo Dizer Com Amontoar Brasas Na Cabeça A Cabeça Significa Representa Entendimento Ou seja Ao Devolver Com Amor Você Vai Ensinar Com Seu Inmigo O Entendimento Dele Que Por Mais Que Ele Faça Mal A Você Você Não Vai Mudar Com Ele Na verdade Você Está Dando Uma oportunidade Com Seu Inmigo De Saber Tudo Bem Mas Eu Te Amo Então Querido Essas Pessoas Estão Fazendo Mal Para Você Ou Estão Tentando Ou Estão Fazendo Você Pensar Se Elas Tiverem Fome Vem De Comer Já Daquela Música Estranha Quem Me Viu Passar Na Flávia Me Me Ajudou Quando Me Ver Cabeço Vai Se Arrepender Vai Estar Entre A Plateia E Eu Pago Você Pense Que Eu Dá Boa De Dê Que Eu Tenho Nada Isso Se O inimigo Tiver Fome Deve Se Tiver Sete Deve Beber Porque Fazendo Isso Você Amor As Vivas Sobre A Cabeça De E Versículo 21 Não Se Deixe Vencer Pelo Mal Mas Vença O Mal Com O Bem Não Se Deixe Vere Mas Vença O Mal Com Bem O Melhor Remédio Para Quem Está Com Ódio É O Melhor Remédio Para Quem Está Com Indiferença É O Cuidado O Melhor Remédio Sabe Por que As Relações Não Dão Mais Muito Certo Como Antes Quantos Anos De Casar Estou 48 Anos De Casar Meus Avós Acredito Que morreram Com mais 50 anos Casado Se você Perguntar Para Qualquer Casado Que Tem Mais De 30 40 Anos De Casado Eles Vão Dizer Apenas Um Segredo Qual É O Segredo De Viver Não E Meus Pais Têm Mais De 40 Anos De Casado Eu Vejo Isso Na Prática Na Casa Quando Minha Mãe Grita Meu Pai Aqui É Quando Ele Grita É Aquilo Ou Seja Eles Abrem Mão De Ter Razão E Quando Você Viu Que Está Abrindo Mão De Ter Razão Vencendo Mal Com Bem Todas As Relações Dão Certo E Como Eu Comecei Falando Tem Gente Que Vida No Espírito Não É Só Em Línguas Não Vida No Espírito Não É Só Línguas Vida Do Espírito É Viver O Evangelho Na Simplicidade Sobre O Governo Do Espírito Santo Até Que Cristo Seja Gerado em Nós Vem Vem Ó Línguas Concebe Da Essas Númeras Que Nós Lemos Aqui Quem Ora Línguas Concebe Vencer O Mal Com Quem Ora Línguas Concebe Virar Para Paz Última coisa que eu Queria Falar para vocês Eu Desceu No Concurso Dendo Ricardo Goiânia E A A Tivinha Chamou De Mundo Três Vezes Tinha Uma Pessoal Descendo Migo Ela Diz Diz Três Vezes Ela Me Chamou De Mundo Eu Fiz Uma Pergunta Ela Chamou De Mundo Diz Passaram Três Minutos Eu Fiz A Mesma Pergunta Ela Piorou Por Toda Rossa E Me Chamou De Boa Segunda Vez Passaram Mais A Mundo Quatro Minutos Eu Fiz A Mesma Pergunta E Ela Terceira Vez Me Chamou De Boa Novamente E Aí Depois Que Ela Acabou Eu Falei Para Ela Posso Posso Mais Suplicar Para Que Perguntar Não Pode Porque Esse Produto Aqui Que Eu Estou Tentando De Falar Ele Tinha Duas Etiquetas Uma Etiqueta Com Valor E Outra Etiqueta Com Outro Valor Como Eu Conheço As Regras Do Super Mercado Essa Cor De Etiqueta Que Eu Vi Não É Etiqueta Para O Que Eu Conheço Então A Minha Pergunta É Qual Das Duas Vai Lver O Preço Na Ela Não É É Isso Que Você Estava Me Perguntando Eu Falei É Senhor Me Perdoa Eu Não Entendi O que Você Estava Falando Meu Deus Perdoa E Ela Caiu Na Real Viu Que Ela Tinha Feito Pediu Perdão Umas Dez Vezes E Domingo Falou Senhor Perdão Que Vergonha Perdão 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 Aí Eu Não Tudo É Isso Tá Perdoado Ele Deve Pegar As Formas E Viu Andando Pra Casa No Meio Que A De Sabe Pou Diga Se Lucas Tente Imaginar Essa Mesma Situação Que Tinha Pra Atrás O Que Você Tinha Feito Querido Você Tinha Feito Um Barraco Uma Peço Um Barraco Daqueles Um Sabor De Barraco Com Me Sabe Ficando Nenhum Barraco Eu Entrava Numa Loja Me Olhava Um Toro Eu Estou Tendo Eu Estou Tendo É Mais ou Menos Assim Mas O Espírito Santo Transformando Minha Natureza O O O O O O Toma Cuidado Porque Em uma Situação Dessa Você Pode Pegar Uma Pessoa Aproveitadora E Ela Vai Aproveitar Que Você Não Entendeu O Que Ele Estava Falando E Fazer Uma Escana Daquilo Ela Diz Senhor Me Perdoe Que Vergoe Que Vergoe Que Não Fique Em paz Posso Dê Vai Não Pés Mais Então Queridos Esse Lugar Existe Você Não Precisa Ser Aproveitador De Faqueza Dos Outros Você Vai Ser Na Verdade Alguém Que Vai Cobrir A Vergonha A Faqueza E A Mentira E Engano Dos Vai Atratar Em Amor Nada Deu Se For Atratar Com Você Vai Atratar Em Amor Isso É Muito Sério Isso É Muito Sério E A Última De Encerrar A Vida do Espírito Não É Para Aparecer De Vão O Evangelho Não É Para Essa Pessoa Que Está Do Seu Ali É Não O Evangelho É Único E Exclusivamente A Mandar Você Maior Das Pessoas Que Estão Hoje No Sul Ouvindo A Palavra Estão Dizendo Sinólogos Fulano Precisava Ouvir Isso Isso Pastor Fala Para Para Que Está Aqui Não Eu Vou E Nessa Vem Você Sabe Que Eu Estou Prevando Está Chegando Meu Ouvido Primeiro Então Essa Mensagem É Para Vocês Está Essa Mensagem É Ouvindo Também Gente Gente Quem entende O processo que está passando Interno de transformação Não tem mais tempo Para julgar ninguém a sua volta Quando você entende O trabalho que você tem desde você mesmo A obra que o Espírito Santo Começou em você E todas as áreas que você precisa se aproximar Você não perde mais tempo Julgando o seu irmãozinho Na verdade quando o seu irmão chega para você Vai falar que caiu uma coisa Você caiu só nessa Pois eu caio nessa Mas nós vamos ficar firme Vem cá, me dá a sua mão aqui Você não vai cair não Fica firme aqui Não, não, você cai nessa Nessa eu não caio Mas você vai descobrir o seguinte Que na hora que você cai eu não caio Então no caminho Não é que eu Dispersei alguma coisa Só que eu tenho que cair Com a louca Calma Ou então na caminhada Ali eu não estou prestando A certeza que vai ter Eu Não, eu só tenho que ir Olha o buraco Você não viu o nome? É assim Aleluia Não existe Não existe Espírito sem Isso aqui Porque na verdade Você está se ligando Para ser limito Para ser limito Para ficar do seu lado Na verdade Você não joga sobre ela A responsabilidade Para ser transformada Você se preocupa Com a sua transformação Você não quer que seu marido Serem o melhor esposo Mas você investe o tempo E horas E horas E ser a melhor esposa Para ele Ah, mas eu quero que a minha marido Não, a responsabilidade é minha Seu bom marido Amém, querido? Amém Quem te perdeu o seu lugar? Nós vamos terminar esse Esse dia assim Dê o braço para o seu lugar De ser um dia Nós vamos ter um momento de oração E o Espírito Santo Vai trazer uma opção De humildade Sobre essa igreja Ah, mas não tem que estar lá em Correia Vocês podem estar em outra cidade Mas estão desde o Espírito Amém? Você vai Orar para esse pessoal Que está do seu lado Você vai profetizar Uma palavra sobre ele Você vai dizer Senhor, eu estou nessa caminhada Para ser alimento do meu irmão Senhor, Espírito Santo Opera em mim Toda a transformação Que o Senhor precisa fazer O que eu preciso Cogentemente me tornar a Bíblia Que vai ajudar meu irmão Eu preciso tornar alguém Que vai passar em medo Para quem me conhece Eu não estou nessa terra Para ajudar Eu não estou nessa terra Para apontar o erro Eu não estou nessa terra Para apontar os raros Eu estou nessa terra Para seguir São Paulo que me conhece Comprata em mim A obra de Espírito Santo Completa em mim A obra de Espírito Santo Completa em mim Tua obra Começa por mim Senhor Que veste em mim Tira de mim Que não te agrada Tira de mim Senhor Que não me disseram Tira de mim As nossas promissões Tira de mim Senhor Que são os nossos pensamentos As nossas doutrinas Tira de mim Senhor Tudo que a religião Colocou Tira de mim Tudo que o homem Me ensinou E me leva Para uma mudada De moça Tua voz Me leva Para uma mudada De utilidade Com vocês Me leva Para esse lugar Me leva Pai Para esse lugar De moça Tua voz Nós Espírito Santo De Deus Perdoa Nossos pecados Pai Perdoa Porque temos Falado Novos Dos outros Perdoa Porque temos Juntado Uns aos outros Perdoa Porque temos Tido Novos Dos outros Enquanto Muitas vezes Não sabemos Que estamos Muito pior Do que Eles Estão A nossa Pai Deva A mim Nós Até Amor Porque Apenas Recebendo O amor Do Senhor É que nós Vamos Alcançar Amém Apenas Com o amor Do Senhor Nós Vamos Alcançar Amém O mundo Não precisa De mais De uma Doutrina O mundo Não precisa De mais De uma Teologia O mundo Não precisa De mais De uma Revelação O mundo Precisa De amor O mundo Precisa De amor O mundo Precisa De amor Queremos Andar Regulhados Em Deus Espírito Queremos Andar Regulhados Nos correntes Do céu Mergulhados Em outro Teu amor Até que Sejamos Transformados No verdadeiro amor Porque o verdadeiro amor Lança fora Todo medo O verdadeiro amor Lança fora Todo medo O verdadeiro amor Lança fora Todo medo O verdadeiro amor Ele vai procurar brechas Mas ele não vai encontrar O inimigo vai procurar Ventes Para influenciar Mas ele não vai achar O inimigo não vai encontrar O lugar Nosso meio Porque onde ele chegava A casa que ele chegava A pessoa que ele procurar Ele vai ser Incentrado Porque nós Somos a geração Nas línguas de fogo Nós somos a geração Nas línguas de fogo A geração Do hora Após o ar A geração Do hora Após o ar A geração Do hora Após o ar A geração Que não perde tempo Falando com homens Ouvindo homens Mas falando com Deus Ouvindo a voz de Deus Fluindo do Espírito Não somos Deitados Nenhum de nós Vai cair Porque todos nós Permanecemos de pé Nenhum de nós Vai se desviar Porque todos nós Esperemos queimar Também Nenhum de nós Vai se padecer Porque todos nós Esperemos fortalecidos Eu te agradeço Que agradeço de ti Te agradeço Espírito Santo Com essas palavras Com os ministrados E já te agradecemos Pelo retiro Que vem Senhor Vão ser ainda maior Vão ter mais e mais pessoas Vão ser dias e noites Mais os nominados E ainda E que esse mesmo Sabe Que esse mesmo Governo Está ali Nesse lugar Chegue da nossa casa Chegue do nosso trabalho Chegue da nossa família Por onde quer que formos O céu Vai Júlio O céu Vai Junto O céu Vai Junto O céu Vai Junto O céu Vão ter mais e mais e mais e mais e mais e mais e menos Vão ser ainda maior Amém. Amém.